Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe outra dica maravilhosa para você limpar o vaso sanitário, deixar branquinho, sem amarelado e principalmente sem cheiro de xixi. É uma dica muito fácil, mesmo que você não tenha tempo de limpar em todos os dias, garanto para vocês que não vai cheirar mal, fica limpo, desinfetado e é claro né gente, principalmente com perfume. Então, já dá o like porque a dica é top! Então gente, para fazer essa dica eu vou começar aqui desinfetando e higienizando o vaso sanitário e aí cada um usa aí o produto da sua preferência. Eu gosto de usar o bicarbonato de soja que eu acho que ele limpa realmente, além de tudo né, mantém aqui o vaso branco, tirando inclusive se tiver aí né gente, aquelas crostas, marca d'água também, o bicarbonato é maravilhoso. Eu estou colocando aqui a olho, mas é mais ou menos aqui uma colher de sopa tá? Outro produto também que é maravilhoso é o vinagre. O vinagre aqui no caso gente, ele está atuando como desinfetante. Então, não precisa comprar né, nenhum outro tipo de desinfetante se você tiver aí o vinagre de álcool. Olha só, coloquei o vinagre, o bicarbonato e agora eu vou colocar uma espuminha né, pode ser sabão em pó, no caso aqui eu vou estar usando detergente. Pronto! E agora, só pegar aqui a minha escovinha e fazer aqui a esfregação detalhada de todos os cantinhos aqui do vaso. Gente, agora que meu vaso sanitário está limpinho, desinfetado, eu vou usar aquele produto que eu falei para vocês, olha. É o Lustra Móveis, esse daqui inclusive tem um cheiro maravilhoso de lavanda. Gente, é esse produto aqui que vai manter o perfume e proteger o vaso sanitário, tá? Então, vamos colocar aqui um pouquinho, deixa eu só abrir aqui, vamos colocar aqui um pouquinho, não precisa ser muito. Olha só, e agora gente, eu venho aqui com a minha escovinha e vou espalhar aqui o produto né, por todo o vaso, porque eu quero que esse perfume exale aqui e também proteja contra cheiro de xixi, como eu falei para vocês. Olha só, não precisa da descarga tá gente, deixa aqui durante um tempo, aí o próximo que for usar aqui o banheiro, aí sim vai dar descarga. Fica um cheiro muito bom mesmo, garanto para vocês. Olha, quem nunca usou, testem que vocês vão adorar essa dica. E agora, eu gosto também de passar um pouquinho né, na tampa do vaso, ó. Colocar um pouquinho aqui no pano. E eu vou passar aqui também na tampa do vaso, porque além de perfumar, ainda dá um brilho incrível gente, olha só. Vou passar aqui em todo o vaso, na tampa, na tampa e também no assento. Gente, pense num vaso sanitário perfumado, vocês não tem noção como ficou perfumado aqui gente, e além de tudo né, limpíssimo. Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje, comentem bastante, se inscrevam no canal, um beijo para todo mundo, e até a próxima dica.